Bom gente, isso aqui é a segunda parte da baleia horta, né? A primeira parte, vocês vão acompanhar, essa é a segunda parte. Eu acho que ela não vai para a terceira por causa da pintura. Eu não sei se eu boto ela como terceira na pintura. Eu não sei, eu acho que não boto finalizada, né? Eu sei que essa daí que é a segunda parte, viu? Vocês vão ver como é que ela está agora. Não sei se está para vocês verem direitinho aí, ó. Eu vou virar mais um pouco a câmera, para ligar mais nela. Então, gente, ó, eu botei o tempo dela, a serraio, tem uma serrilha aqui no tempo dela, entendeu? Aí eu coloquei aqui, ó, gente, ó. Aqui está o funcionário aqui, o olho dela, eu vou botar o olho, né? Então... Eu acharia melhor eu tirar o celular daqui, ó, os pezinhos e mostrar a vocês direitinho. Ela pesa, gente. Ela pesa. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar ventando muito hoje. Não sei se você viu, né? Eu vou tirar o celular daqui e vou rodar manualmente. É para vocês verem, ó. Ó, gente. Olha como é que ela ficou, ó. O dedo que eu digo a vocês é esse aqui, essa serrilhazinha assim, gente, ó. Ela tem essa serrilha todinha. Ela todinha. A boca dela, tá vendo? E aqui está, gente, ó. A nadadeira dela. Está vendo aí, gente, ó? A nadadeira dela. Aí vem para a cauda, gente, ó. A cauda dela é como ficou. Vou fazer assim que é melhor. Vem, gente, ó. A cauda dela todinha, ó. Por baixo, gente, ó. Olha como ela ficou toda revestida. Então, gente, está aí, ó. E é todo perfeitozinho. Só falta agora, gente, eu botar a nadadeirazinha do lado. Isso aí é simples, né? Isso aí é coisa que nem para estar embaçando o tempo para isso. Então, está aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Como ela ficou. Olha aí, gente, ó. Olha aí, gente, ó. Olha aí, gente. Toda direitinho. Agora eu vou dar um pausazinho que eu vou botar as nadadeiras para depois vir com o vídeo, tá bom? Bom, gente, agora eu já botei as nadadeiras dela, ó. Olha isso aqui, ó. Vê se dá para vocês pegarem aí. Isso aqui, ó. Tá ainda que faltava, né? Tem dos dois lados. Certo? E aí está. Vou mostrar mais uma vez ela. Vê se pega assim melhor. Baleia orca. Certo? Olha aí, gente. Eu consegui, né? Agora eu vou para a parte de pintura. Certo? Olha aí que maravilhoso. Aí eu vou dar uma pausa e vou ver se eu consigo pintar ela aqui. Vou ver, porque eu tenho uma distinta aqui e não sei se vai dar certo. Vou ver agora. Eu acho melhor não. Gente, esse aqui vai ficar agora aqui. Essa fica a parte dois. Teve a um, teve a dois. A três é o final. A pequeno, tá bom? Até o próximo vídeo com a pintura da horta. Amado é só assim. Até mais.